O governo reafirma que o plebiscito da reforma política pode ser realizado ainda este ano. Lançado o plano safra para o semiárido, que vai ajudar agricultores a enfrentarem os efeitos da seca. São mais de 7 bilhões de reais em crédito para os produtores da região. E veja também, depósitos na poupança no mês de junho superaram em quase 9 bilhões e meio de reais o total de retiradas. Um resultado recorde desde 1995. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 13 mil ônibus escolares ajudam alunos da área rural a chegarem na escola. Programa Caminho da Escola garante transporte a estudantes de todo o Brasil. Saúde escolar. Pesquisa mostra que os jovens estão recebendo mais informações sobre como prevenir doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo reafirmou hoje a posição de realizar o plebiscito sobre a reforma política e fazer as modificações na legislação eleitoral até o início de outubro, para que as novas regras entrem em vigor nas próximas eleições. Nós vamos agora ao vivo ao Ministério da Justiça, onde o ministro José Eduardo Cardoso falou agora há pouco sobre o assunto. Ricardo Carandina traz ao vivo para a gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso participou hoje da reunião com líderes de partidos que apoiam o governo na Câmara dos Deputados. E agora à noite disse aqui no Ministério da Justiça que o governo considera que o plebiscito deve ser realizado a tempo para que as mudanças no sistema político eleitoral sejam aplicadas já nas eleições do ano que vem. O que o governo tem dito e reitera é que, a nosso ver, o ideal é que a reforma política seja feita de maneira a que possa valer para as eleições de 2014. Portanto, o ideal é que o plebiscito seja realizado em data que permita, efetivamente, que a reforma política seja realizada para que possa valer para 2014. Agora, obviamente, será o Congresso Nacional que, avaliando a situação, avaliando o calendário proposto pelo TSE, que avaliando o seu regimento interno e a tramitação de proposituras legislativas, vai decidir a respeito daquilo que entende ser o melhor e do que é possível. Bem, em Salvador, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que é importante ouvir a população sobre as mudanças no sistema político eleitoral brasileiro. Esse pacto pela reforma política é um pacto pela melhoria da representatividade e tem de ser um pacto pela participação popular. Por isso, nós propomos que ele fosse feito sobre a forma de um plebiscito, que se consultasse a população do país sobre como é que ela queria a reforma política. Eu acredito muito na inteligência, na sagacidade, na esperteza do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro sempre mostrou, ao longo de toda a nossa história, que as suas escolhas sempre foram escolhas acertadas. Portanto, eu não sou daqueles que acreditam que o povo é incapaz de entender porque as perguntas são complicadas. Não é verdade. O povo brasileiro tem aquela inteligência que nos foi dada porque, graças a Deus, nós somos feitos de várias correntes e de vários veios. E na semana que vem, o governo se reúne com os senadores aliados para discutir a elaboração de um decreto legislativo com a proposta para o plebiscito. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo direto do Ministério da Justiça. A seca que atinge o semiárido brasileiro é a maior dos últimos 50 anos. E para ajudar os agricultores que vivem na região a enfrentarem os efeitos da estiagem, foi lançado nesta quinta-feira um plano safra exclusivamente para o semiárido. Entre as medidas estão créditos de 7 bilhões de reais, assistência técnica e abatimento de dívidas dos agricultores. O plano vai beneficiar agricultores de nove estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Segundo dados da Defesa Civil Nacional, a estiagem atinge mais de 10 milhões e meio de pessoas e levou 1.428 municípios a decretar estado de emergência. O plano reserva para a safra 2013-2014 R$ 7 bilhões, sendo R$ 4 bilhões para a agricultura familiar e R$ 3 bilhões para médios e grandes produtores. R$ 1,6 milhão de agricultores devem ser beneficiados. 95% deles são agricultores familiares. Os financiamentos vão ter juros de 1 a 3% ao ano, menores do que no restante do país. Quem pagar em dia as parcelas vai receber assistência técnica de graça, por meio de profissionais qualificados pela Embrapa. O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que compra a produção dos agricultores familiares, cria uma nova modalidade para o plano safra do semiárido. Vai adquirir ração animal e sementes e doar para agricultores familiares que perderam a colheita e estão com gado morrendo por conta da seca. Nós estamos estimando R$ 100 milhões no PAA para aquisição de produtos para alimentação animal e R$ 50 milhões para compras de sementes e mudas com distribuição gratuita para os agricultores e agricultoras nesse programa. O plano prevê também uma linha de financiamento emergencial de R$ 400 milhões, assistência técnica para os agricultores familiares por meio da nova Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ajuda de custo de R$ 90 mil para 30 mil famílias montarem sistemas de agricultura irrigada e aumento dos preços mínimos de comercialização para o leite e a mandioca. O ministro da Agricultura falou ainda sobre outra cultura, o milho, vendido a baixo custo no semiárido. Que fosse dado todo o apoio ao nosso produtor para que ele não continuasse a perder os seus animais e vesse os seus animais perdidos. Já sobre a dívida dos produtores rurais, a presidenta Dilma Rousseff anunciou uma redução no valor a ser pago. Estão suspensas as cobranças feitas à suspensão das execuções das dívidas, dos seus prazos processuais e do seu prazo de prescrição até dezembro de 2014. Para liquidar as operações de crédito rural contratadas até 2006, nós vamos fazer descontos. Nós vamos, por esse caminho, assegurar esses dois movimentos. Primeiro, que esses produtores pequenos, médios e grandes tenham condições de passar por esse momento difícil. Segundo, que eles tenham condições de entrar neste caminho novo que nós propomos, que é do plano safra, do semiárido para todos os produtores. A presidenta Dilma Rousseff ainda entregou ônibus escolares, 323 máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras para 269 municípios baianos. Também participou da emissão simbólica de um milhão de documentos civis e trabalhistas pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. E o Ministério da Integração Nacional vai enviar kits com cesta básica, colchões e utensílios domésticos para moradores do estado do Paraná, atingido por fortes chuvas e enchentes desde junho deste ano. Até agora, a Secretaria Nacional de Defesa Civil decretou situação de emergência em 59 municípios no Paraná. Segundo a Defesa Civil do Estado, 136 mil pessoas foram atingidas pela chuva e pela cheia dos rios Ivaí e Iguaçu, em 103 municípios. 1.200 pessoas estão desalojadas e cerca de 780 desabrigadas. O total de depósitos na poupança no mês de junho superou em quase R$ 9,5 bilhões o total de retiradas. Isso significa a maior captação líquida da poupança desde 1995. Até agora, o maior volume já levantado em um único mês tinha sido em dezembro do ano passado. De 1º a 30 de junho, os saques somaram R$ 106 bilhões, enquanto os depósitos totalizaram R$ 116 bilhões. Nos seis primeiros meses deste ano, o ingresso líquido de recursos na poupança também foi recorde e somou R$ 28 bilhões. No inverno, aumenta a incidência de doenças respiratórias, mas alguns hábitos, como lavar as mãos e evitar a automedicação, podem prevenir as doenças. Com o clima seco e a temperatura baixa, em especial nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, aumentam os problemas respiratórios. Alergia, resfriado, asma e gripe são algumas das doenças nesta época do ano. Por isso, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. E eu me agasalho de todo jeito para não gripar, por isso eu não gripo. Esses e outros cuidados, Michele tem com os filhos, em especial com a filha de 3 anos. Além de mandar lavar a mão as suas refeições, a gente aproveita também para fazer, vamos todo mundo fazer uma higiene na casa, tirar a poeira, evitar aquele acúmulo de poeira, porque todos os três, no caso, têm rinite e sinusite, para variar. A concentração de pessoas em ambientes fechados favorece a circulação de vários vírus respiratórios, como o vírus da gripe. Isto porque os vírus permanecem vivos no ambiente por até 72 horas, em superfícies, como maçanetas e torneiras, por até 10 horas. Por isso, hábitos simples de higiene, como lavar as mãos ou passar um álcool gel, ajudam a prevenir as doenças respiratórias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2012, as doenças respiratórias foram responsáveis por mais de 700 mil internações e custaram ao Sistema Único de Saúde 617 milhões de reais. As crianças e os idosos são mais vulneráveis, mas é possível prevenir. Primeiro que nós devemos tomar a vacina da gripe. Todas as vezes que a gente tossir, espirrar, a gente deve colocar as mãos no nariz e na boca, certo? E sempre andar com álcool gel ou, cumprimentou alguém que possa ter alguma infecção viral ou bacteriana, sempre lavar as mãos. E o acesso ao Tamiflu, medicamento indicado contra a gripe, vai ficar mais fácil. A recomendação do Ministério da Saúde é oferecer o remédio a qualquer paciente que apresentar receita médica, tanto de profissionais de saúde da rede pública ou privada. Este ano já foram repassados quase 2 milhões de reais, 2 milhões de medicamentos contra a gripe em todo o país. A prescrição e o acesso rápido ao antiviral é uma das principais medidas para prevenir casos graves e também mortes por gripe. E para manter a produção de aves do Brasil livre da gripe aviária, cartilhas vão orientar passageiros e produtores sobre os riscos da doença. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O Brasil nunca registrou casos de gripe aviária, mas é preciso prevenir. São duas as cartilhas do Ministério da Agricultura, uma para os viajantes e outra para os produtores. Essas cartilhas trazem orientações, por exemplo, sobre como identificar os sinais da doença, como uma alta mortalidade das aves num prazo de 72 horas e também a queda da produção de ovos. Sobre o assunto, quem está ao meu lado para dar mais informações é o Bruno Pessamilho, do Ministério da Agricultura. Boa noite. Como que o vírus da gripe aviária se propaga e como o produtor pode se prevenir? Bem, o vírus da influência aviária pode ser propagado de diversas formas. A forma mais comum é o contato direto entre aves doentes e aves sadias ou também através do contato de aves sadias com objetos, calçados, veículos, equipamentos que estejam contaminados com fezes ou secreções oculares, secreções nasais, saliva de aves contaminadas. Então, a movimentação de objetos contaminados e até mesmo através de pessoas, nas suas vestimentas, pode levar o vírus de uma granja infectada para uma granja sadia. Agora, que tipo de orientações estão nessas cartilhas, tanto para os produtores quanto para os viajantes? Bem, a cartilha para produtores visa, primeiramente, passar algumas noções básicas sobre procedimentos que devem ser adotados para prevenir a influência aviária. Então, procedimentos como manter suas aves isoladas, evitar ter contato com aves de outras grandes, manter suas instalações limpas, realizar procedimentos de limpeza, desinfecções e depois também passar orientações para os produtores de como identificar sinais sugestivos da influência aviária nos seus plantéis. Como você disse, altas taxas de mortalidade em períodos inferiores a 72 horas, também quedas bruscas na produção de ovos, entre sintomas respiratórios, sintomas nervosos. E a cartilha para viajantes visa passar orientações a essas pessoas de como proceder o trânsito de bagagens e de aves e seus produtos sem trazer nenhum risco para o país. Para você entrar no Brasil trazendo aves vivas ou seus produtos, é importante primeiro ter uma prévia autorização do Ministério da Agricultura e também é importante que esse passageiro traga um certificado sanitário emitido pelo país de origem que vai atestar então a qualidade e o status sanitário daquela ave ou daquele produto. E assim ele pode entrar no país sem trazer nenhum risco ao país. Agora, se o produtor brasileiro identificar algum caso suspeito, o que ele precisa fazer? Que órgão procurar? Bem, a primeira orientação que a gente passa é que o produtor procure imediatamente o serviço veterinário oficial, composto ou pelo Ministério da Agricultura ou através dos órgãos ou Secretarias Estaduais da Agricultura. Nesses órgãos nós temos profissionais, veterinários, técnicos capacitados, treinados para a identificação da suspeita, de uma suspeita de influência aviária. Então a primeira coisa é notificar o serviço veterinário, que o serviço veterinário vai fazer um pronto atendimento à propriedade e vai então avaliar se trata-se ou não de um caso suspeito. Muito obrigada pelas informações. As cartilhas estão disponíveis na internet, no site do Ministério da Agricultura e também vão ser distribuídas nos escritórios locais veterinários, nos portos e aeroportos internacionais. É importante para o Brasil se manter livre da gripe aviária porque o país é o maior exportador mundial. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Hospitais universitários federais fazem até o dia 7 de julho um mutirão de cirurgias oftalmológicas, principalmente de catarata. Dez hospitais de todas as regiões do país vão realizar 820 operações. O procedimento para a correção da catarata é um dos mais procurados no sistema público de saúde e os mutirões são para reduzir as filas. Vão ser operados pacientes já cadastrados pelos hospitais que aguardavam a operação. Para o segundo semestre deste ano estão previstos outros dois mutirões. Um para cirurgias gerais e outro para operações de tratamento contra o câncer, ginecologia e próstata. O combate às drogas é o tema do programa Cenas do Brasil desta noite. O programa Crack é possível vencer e os desafios das políticas sobre drogas estão em debate nos Cenas do Brasil. O que fazemos com o usuário de Crack? Primeiro a família, ajudar a família a compreender que o seu familiar está em relação com o produto quimicamente poderoso e perigoso. É ao vivo daqui a pouco, 8h30 da noite, aqui na NBR. Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações sobre como prevenir doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Eles são jovens, estão na idade das descobertas e já são bem informados sobre sexo. Você tem que primeiro conhecer, saber bem da pessoa. Mesmo que ela te fale que ela não tem nenhuma doença, é sempre bom usar a camisinha, porque além de tudo ainda vai evitar a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Uma pesquisa feita no ano passado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que mais de 89% dos jovens estão recebendo mais informações sobre sexo e doenças sexualmente transmissíveis. O estudo ouviu cerca de 110 mil alunos do nono ano do ensino fundamental, em quase 3 mil escolas públicas e particulares, em todas as regiões brasileiras. No levantamento, a maioria dos entrevistados tinha entre 13 e 15 anos, e 28% deles responderam que já tiveram relações sexuais. Desses, 18% são meninas. Em 75% dos casos, os jovens usaram o preservativo na última relação sexual. Abordar o tema da sexualidade nas escolas, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, permite levar às salas de aula um programa sobre orientações de saúde. Mais de 12 milhões de estudantes já receberam palestras. O programa sobre orientações de saúde já percorreu cerca de 56 mil instituições de ensino. Quando a gente olha, por exemplo, tem uma atividade sexual precoce, porque aí a gente já tem um terço, mais ou menos, desses adolescentes que revelam já ter iniciado a atividade sexual. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha que, quase sem diferença entre escolas públicas e privadas, quase todos têm informações sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, quase todos também têm informações sobre a maneira de prevenir a própria gravidez precoce. E, quando a gente olha, mais alunos de escolas públicas têm informação sobre o acesso gratuito a preservativos do que de escolas privadas. Muitas vezes, o assunto é escolhido pelo próprio estudante. Ana Carolina, por exemplo, gosta de falar sobre os desafios da idade, principalmente das mudanças físicas e emocionais. Vão ter várias mudanças nas suas emoções e nas suas partes genitais. Por exemplo, vão começar a crescer pelos, você vai começar a produzir mais suor. Então, vão ter várias mudanças que você tem que saber como lidar com elas. E isso são desafios para você, porque é uma coisa nova. O índice de namoro escondido dentro da escola, do beijo, isso tudo foi muito amenizado com o projeto. Eles têm um conhecimento, eles aplicam os nomes científicos dos órgãos genitais e das doenças. Eles, com um número maior de informação, a curiosidade é amenizada. Mais conforto e segurança no transporte escolar. Cerca de 13 mil ônibus escolares ajudam alunos da área rural a chegarem à escola. Chegar até a escola nem sempre é tarefa fácil. O caminho de casa até a sala de aula pode ser longo e complicado, principalmente para os alunos da zona rural. Eu andava uns 20 minutos da minha casa até lá e chegava 5, 5 e meia. Aí, era muito ruim porque meus pés ficavam doendo. Há três anos, a rotina de Gabriele mudou. Todos os dias, ela e os colegas da Escola Agrícola de Formosa, em Goiás, vão e voltam para casa em ônibus escolares. Os carros foram adquiridos pelo município através do programa Caminho da Escola, do governo federal. Os veículos do programa Caminho da Escola são padronizados e adaptados para trafegar tanto na zona urbana quanto na zona rural. Desde 2011, mais de 13 mil ônibus como esse foram entregues às escolas de todo o país. Eu saio de minha casa às sete horas, né? Começo a passar no meu ponto umas sete e dez, sete e quinze e na volta chega lá umas três e quarenta, três e cinquenta. O ônibus é muito bom, tem bancos, tem bancos para três pessoas quando o ônibus é lotado, aí tem os cintos, tem o motorista também que é muito excelente. Se não tivesse ele, seria muito difícil para mim, né? Porque trazer um filho de Formosa aqui, o gasto é muito, né? Para mim foi excelente essa oportunidade de ter ele aqui na escola estudando e um transporte desse, né? A altura do colégio, né? Para 2013, a previsão do governo é entregar mais dois mil e quinhentos ônibus em todo o Brasil. A ideia é ampliar cada vez mais o acesso ao transporte escolar, contribuindo para a permanência dos alunos em sala de aula. À medida que você tem um veículo padronizado, que tem todo um componente interno de conforto, de segurança para os alunos, evidentemente que você faz com que o estudante chegue na escola em melhores condições para poder, de fato, ter o processo pedagógico verificado com mais qualidade e mais dignidade. Os estados e os municípios podem adquirir os veículos de três formas. Com recursos próprios, bastando aderir ao pregão, via convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, ou por meio de financiamento do BNDES. Para mais informações, basta acessar o site do FNDE. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Educação Jornal da Educação